Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje rapaziada, iremos falar sobre novidades de atualização, novas coisas que irão chegar, isso incluindo finalmente finalizado a EuAurora, eu ia dizer EuDoraAurora e a sua primeira skin, tá? A gente vai ver entre outras informações, membro estrela, já saiu algumas notícias sobre o surface de fevereiro, que eu já trouxe o vídeo pra vocês falando, teve atualizações, tá? Resumindo, início de semana, por incrível que pareça, primeiro dia da semana, segunda-feira, que vai estar postando esse vídeo pra vocês, saiu o vídeo de atualização. Isso realmente costuma sair na terça, na quarta, mas saiu logo no primeiro dia, tá? Então aproveite o vídeo, deixa aquele likezão e se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito. E muito importante, assiste o vídeo até o final que eu tenho um recado muito importante, tá bom? Vamos lá rapaziada, que eu não gosto muito de enrolar no início do vídeo, mas sempre acaba demorando muito, tá? Primeira coisa, revamp finalizado da Heroína Aurora. Olha, esse aqui tá em aparência, em qualidade, um dos melhores revamps, tá? Eu não posso dizer que tá o melhor visual, mas em questão de qualidade, tá um dos melhores de longe. Lembra muito no estilo o Hayabusa, rapaziada. O Hayabusa que teve sua finalização 3D, que ficou muito bonita, a da Aurora. E o visual, na minha opinião, tá muito bom, tá superior ao outro. Lembrando, a personagem vai ter, acho que uma diferença de história, vai ter algumas atualizações. Então é muito importante ficar ligado nessa questão aí da história. Quando a personagem sair, vocês vão lá, dão aquela repaginada, ver o que tá acontecendo com a história da personagem, pra ver se teve mudanças significativas, tá? Mas falando sério, ficou muito bom, véi. Essa, a básica, eu nem digo que eu não gosto muito dessa cor não, pra personagem. Mas a personagem em si ficou muito da hora. E os efeitos no campo de batalha, a primeira habilidade, sem dúvidas, é a melhor, tá? Tá muito bom. Agora, seguindo aqui, rapaziada, agora falando da atualização do wallpaper, da skin também da Aurora, tá? Que provavelmente não vai ter atualizações na skin Zodíaco, porque é recente. Não tem necessidade, tá? Vai ter mudanças de efeito, porque são novas skills. Só que não vai ter mudança no visual, porque é bem recente. Já outras skins, como Membro Estrela, vai ter que ter mudança, entre outras skins, tá? E já tô pensando aqui. A skin da Kula, rapaziada, vai acontecer alguma coisa com a jogabilidade e vai levantar muitas opiniões, tá? Novo herói em desenvolvimento, o Herói Chip. O personagem é tanque e suporte. Você vai ver um pouco da jogabilidade, mas saiu o wallpaper dele com qualidade, tá? Que é isso que você tá vendo. Esse personagem aqui, eu acho que já já chega no servidor. No nosso servidor avançado, né? Que não chegou ainda. Mas a jogabilidade dele é muito baseada em teletransporte, tá? Tanto de heróis aliados, quanto heróis inimigos. Isso dá pra fazer jogabilidades incríveis com o personagem, tá? Ele leva habilidades de outros personagens. Quando o Tigreal mesmo utiliza a sua habilidade de empurrar, ele consegue passar pelo teletransporte e ainda continuar utilizando a habilidade depois do teletransporte. Isso, na minha opinião, sensacional. Uma das melhores jogabilidades do game em questão de suporte atualmente. Porque, pra quem sabe realmente jogar, quem utiliza habilidades de gank, quem utiliza realmente as habilidades de controle dos personagens, que são tanques suporte, se dá super bem nas partidas, tá? E no caso, esse aqui, pra quem realmente sabe jogar, vai se dar muito bem e aproveitar o máximo da jogabilidade pra auxiliar o seu time, né? Não pra só se auxiliar, né? Querendo ou não. Essa segunda habilidade dá um empurrão interessante ali, dá um stunzinho da hora. Essa primeira habilidade também tá um dano interessante, né? Parece que teve atualizações no visual. Granger nova skin, tá, rapaziada? Valentine. Pelo que eu entendi, aquela skin Valentine que eu trouxe pra vocês, junto com a da Silvana, teve uma mudança, tá, rapaziada? Que era a roxa. Ela era uma roxa que tenha sido, tecnicamente, a mais voltada. Só que, pelo visto, essa aqui ficou na votação e a ganhou, tá? Ela vai... Eu vou explicar pra você pra não ficar tão difícil de entender. Essa skin, ela foi finalizada na votação e ela já tem animação no som, tá? Sons de animação, tá? Só que, infelizmente, não tenho como passar isso pra vocês, que o vídeo não tem áudio e fica saindo um pouquinho de música, então meio que atrapalha uma coisa com a outra. Então, infelizmente, não vou poder mostrar o áudio, mas já praticamente finalizando isso aí, que será uma skin Valentine, né? A próxima skin Valentine será do Granger com a da Silvana. Bernadetta MPL, também saiu som, rapaziada, como vocês estão vendo. Seguindo falando de novidade, a Mutom postou no Instagram deles, né, rapaziada? Confirmando a collab que já estava confirmada, mas também trazendo novas informações. Pelo visto, realmente, o Wynn, ele vai ter a transformação do Titã na Ultimate. E, por favor, fique bom e fique um personagem alto, não fique um mini Titã. Esse é só o meu pedido, tá? E, como eu falei pra vocês mais uma vez, do que eu estava falando, o som da animação da Fanny na skin da Mikasa vai estar saindo, né, rapaziada? Pelo visto, saiu, só que já confirmando que está muito próximo. Eu acredito que nessa semana vai ter o lançamento dessas skins, o vazamento, né? Pro próximo lançamento, que será no fim de janeiro, o início do evento, né? O início da collab, que, na minha opinião, vai ser muito bom. Eu espero que realmente seja muito bom, tá? Em questão de efeito, eu falo, porque em questão de preço, nem me arrisco, tá, rapaziada? Do Julian, nova skin, Épica ou Collector, vai aparecer aqui pra vocês, ó. Eu já falando em questão da skin Collector do personagem, não vai ser Épica, vai ser Collector, é outra skin, não é essa aqui, tá, rapaziada? Já trouxe pra vocês o vídeo, só que saiu o som, então ele só colocou como exemplo isso aqui, essa skin no caso, né? Essa Survey. Só que, mais uma vez, a skin do Julian, finalizada, Membro Estrela, e vai ser adiada, porque essa aqui, pelo visto, vai ser a Collector de Fevereiro. A Mutom vai adiar, mais uma vez, o Membro Estrela, sendo que tem muitos Membro Estrela que saiu Survey de coloração, como no caso da Ixia, e também a heroína, nossa, a Novária, tá, rapaziada? Saiu essas novidades aí, a skin Chroma, querendo ou não, também do Membro Estrela, já tá disponível pra gente ver como é que vai tá, tá? E seguindo aqui, falando em informações, como eu havia falado, a Ixia aqui, a sua skin, e suas duas novas colorações, né? Diferente da inicial, e pelo visto, vai ser essa aqui de Fevereiro mesmo. Como eu tinha falado pra vocês num outro vídeo, eu não tava botando fé que a Mutom realmente iria trocar a skin, porque o Julian, uma skin já pronta, vai ser substituída. E no caso, essa skin da Ixia é a que vai substituir ele em Fevereiro, tá? Nada ainda confirmado, mas pelo visto, é o que vai acontecer, porque já saiu até coloração nova, olha lá, rapaziada. Esverdeada, que na minha opinião, a primeira ainda tá melhor, é a primeira skin, e também tem a versão sua roxa, ou é rosa, tá? Não finalizado. Olha lá, é rosa, rapaziada. Mudando, tá vendo? Então, já tem essas surveys aí, essa é a mudança da coloração da survey, então meio que já levanta ainda mais a questão da skin ser realmente é de Fevereiro, né? Novara é Membro Estrela, também teve lançamentos de... da sua coloração, e vai ficar pra Março, pelo que eu tenho, né? Janeiro, Fevereiro, Março, é isso mesmo. Desculpa, rapaziada, mas é porque vai ficar pra Março mesmo. Vamos ver aqui as surveys. Essa aqui é a skinzinha básica da Novara, tá? A skin básica, não. A skin versão básica dela, né? Da Membro Estrela, e tem as suas colorações, tá? Roxo, que também tá da hora. E já a terceira, né? Que é a outra coloração, parece mais um skin com a cor totalmente diferente. Olha só, rapaziada. Olha a mudança. Da hora, né? Eu gostei dessa aqui. Por incrível, não é muito meu estilo de cor, não, mas eu gostei. Pra mim, ou é preto, ou é cinza, ou é branco, ou é vermelho. Esses são os meus tipos de cor. E agora, rapaziada, falando da skin do Búzion, skin especial ou Membro Estrela, não é possível que será outra Membro Estrela, mas muitos personagens já tiveram Membro Estrela, né? Duas vezes, como o Clint, e eu sempre falo disso, né? Saiu essas surveys aí do personagem. E se sair realmente essa aqui for a próxima, a do Julian, eu já vou ter até esquecido que ela existe, tá? Mas basicamente é isso aí, família. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado de como eu apresentei o vídeo. Eu tô um pouco mais elétrico. Eu penso muito às vezes, tá, rapaziada? Minha cabeça tá um pouco com muitos problemas, então eu meio que percebo que às vezes o vídeo não fica exatamente como eu quero, tá? Mas eu costumo postar ele mesmo assim porque vocês gostam, né? Mas é isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele likezão e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E se você é um player que tá querendo se desenvolver no game, melhorar de jogabilidade, subir de elo, parar de perder partidos ranqueados, carregar aquele seu amigo que fica dizendo que é melhor do que você se desenvolver. Primeiro link na descrição tem algo que pode te ajudar muito nesse quesito, tá? Então vale muito a pena dar aquela conhecida e você que você evolua com isso muito mais o seu elo, tá? Então é isso, família. Até o próximo vídeo e falou!